Vamos lá que chegou a hora de eu setar pra aprender, pra escutar, pra perguntar, pra causar com o meu amigo Rafael Sanches e o Sport. Tudo bem, Diogão? Eu tô bem, você meu irmãozinho? Tudo certo, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá com a gente. Vamos falar do Tubarão primeiro? Começando por ele. Primeiro dentro de campo, falar da parceria Eltinho e Adilson Batista. O Adilson Batista estreou no último domingo, o Eltinho foi o cara que fez o gol da vitória do Londrina. Ok. Que é um lateral e jogou no meio de campo. E olha, eles já se conhecem faz tempo, viu Diogão? Opa. Dois personagens chamaram a atenção domingo no café. Claro, o técnico Adilson Batista estreando no comando Alves Celeste. E o lateral, ou seria meia, Eltinho. O camisa 10 do Tubarão no último domingo foi uma surpresa pra torcida ao ser escalado no meio campo. É, só se for pra torcida mesmo. O Eltinho e o Adilson já se conhecem, ó, de outros carnavais. O Eltinho eu já conheço, né, desde o Cruzeiro, do Havaí, enfim, é um atleta do Paraná, ali. É um atleta que sabe jogar, tem experiência, sabe fazer a função. A intenção também era dar liberdade pro Felipe, pra eles fazerem essa triangulação ali com a aproximação de um dos do meio, né. O próprio atacante saindo pra ter a passagem do Felipe, tinha liberdade de vir por dentro. Então essa foi uma das intenções, né, e eu acho que ele cumpriu bem. Só que e agora, pra ir pra Curitiba? O que dá pra fazer, hein, professor? Manter o volume de jogo e a iniciativa, mesmo dentro da Arena da Baixada? Lembrando que o Caprine, autor da assistência pro gol do Tubarão na partida, tá suspenso pra esse jogo. Eu tenho que pensar agora, né, numa alternativa de fazer um time, é, daquilo que nós fizemos principalmente no primeiro tempo. Eu sei que lá é um pouquinho mais difícil, em função da velocidade de jogo, tem que ter atenção com isso, né. E do bom time, e bem treinado, como citei anteriormente. Então vai ser um jogo duro, difícil, mas pra eles também. Jogo duro no domingo, Atlético e Londrina jogando. A gente continua falando dessa partida durante a semana, porque agora a gente vai falar de uma ação do Londrina Esporte Clube. Tem o seu Zé, seu Zé, torcedor fanático do Londrina, seu José Francisco é o nome dele. Ele tá internado no Bater Day, com insuficiência cardíaca, uma situação bem complicada, bem delicada do seu Zé. Mas é torcedor doente do Tubarão, é torcedor fanático do Tubarão. E ele recebeu uma visita da galera do Londrina, mais especificamente do Edinho, técnico do Sub-20. Uma homenagem que ele recebeu. Vamos ver o vídeo? É o filho do Pelé, né? É o filho do Pelé. Vamos ver. E tá no Tubarão. Licença, com licença. O senhor que é o seu Francisco? Ah, não é a minha vida. Seu Francisco, o senhor me dá licença. Eu tive a sorte e fui honrado em trazer um presente aqui pro senhor. Claro, eu represento o Londrina Esporte Clube com esse presente aqui maravilhoso, essa camisa do João Paulo, nosso grande guerreiro, assinada por todos os colegas aqui. Inclusive eu aqui, com uma mensagem pro senhor. É isso aí. Todo o desejo de todos nós lá, da recuperação do senhor, da melhora do senhor, de toda possibilidade. E o Tabela também, desse gesto que eu gostaria de estar tendo lá pro meu paizinho também, que tá numa luta muito brava também. Pode, vou te acerir. Não é? Então, tenha esse carinho de um filho pro senhor que é de coração e com muita fé. Tá bom, senhor? E o orgulho também, de hoje eu também represento essa linda camisa. E tenho essa felicidade de poder estar aqui com o senhor, tá bom? E toda essa família linda. Legal aí, Diogão. É uma homenagem que o Tobarão fez ao seu Zé. Só um adendo também, né? Que o Wesley, o Wesley Lemos, nosso repórter aqui, é bem próximo da família do Zé. Inclusive pediu pra gente mandar um abraço também. Sim. E considerações. Imagina o maior orgulho. Seu Zé, força, meu irmão. Saí dessa. A hora que você sair, me chama que nós vamos no estádio tocar o terror lá, rapaz. É. Conta comigo, fica forte. Conta com o Rafael Sanches. Fique forte. Melhor aí, né, Rafa? Com certeza. Toda a torcida aí pro seu Zé. Quando ele melhorar, vamos todo mundo no estádio. Ele não perde o jogo. Aí a gente vai junto pra acompanhar com o seu Zé lá.